Por que você Vive a sofrer Se Deus é amor Se Deus é real E o teu poder Transforma todo o meu viver Nada que Nos faz separar Da tua bondade Da tua verdade Ó Senhor Eu quero sentir teu amor Não me desampara Não me deixe só Preciso sim do teu amor Não há barreiras Nem dor e nem espada Nem anjo eu quero vinhos Me separa de ti Não me separa De ti Senhor Não me desampara Não me deixe só Preciso sim do teu amor Não há barreiras Nem dor e nem espada Nem anjo eu quero vinhos Me separa de ti Não me separa De ti Senhor Por que você Vive a sofrer Se Deus é amor Se Deus é real Real E o teu poder E o teu poder Transforma Todo o meu viver Nada que Nos faz separar Da tua bondade Da tua verdade Ó Senhor Eu quero sentir Teu amor Não me desampara Não me deixe só Preciso sim do teu amor Não há barreiras Não há barreiras Nem dor e nem espada Nem anjo eu quero vinhos Me separa de ti Não me separa De ti Senhor Não há barreiras Teu amor Não me deixe só Preciso sim do teu amor Não há barreiras Não me separa de ti, Senhor